A rotina na pequena cidade de Guaraci, na região de Rio Preto, foi alterada hoje por conta de um crime que chocou o Noroeste Paulista. Um agente penitenciário e ex-vereador da cidade matou a filha e a esposa e depois se matou em pleno dia dos pais. Os corpos foram enterrados hoje à tarde. As escolas municipais ficaram fechadas. Nenhum aluno do ensino fundamental de Guaraci foi para aula hoje. A cidade está em luto e em choque. O inconformismo e a tristeza são sentimentos que predominam na população. Muito triste, triste até hoje. Não tem explicação, pra mim não tem explicação. Em pleno dia dos pais não foram demonstrações de amor e carinho que chamaram atenção na pequena cidade que tem pouco mais de 9 mil habitantes. Mas foi uma tragédia em que um pai matou a própria filha e a esposa e depois tirou a própria vida que repercutiu por aqui. Ela era diretora de escola, muito amável, né? Então a gente fica abalado mesmo porque eu morei muito tempo vizinho deles aqui, não tenho o que reclamar. O crime aconteceu nesta casa. O agente penitenciário e ex-vereador do município, Ronaldo da Silva Correia, por motivos ainda desconhecidos, teria atirado contra a esposa Rosicleia de Oliveira Correia e a filha, Ana Vitória de Oliveira Correia, de 17 anos. No velório das duas vítimas, muita comoção e sofrimento. Nesse momento a gente não tem nem o que falar. Muito triste, muito triste. Todos tentam entender o que aconteceu. O filho caçula do casal, que tem 4 anos de idade, fugiu no momento dos disparos e foi socorrido por uma vizinha. O mais velho veio de Mato Grosso, onde mora, para se despedir de quase toda a família. O tio acompanhou o rapaz neste momento difícil. É difícil explicar uma tragédia dessa, né? Por mais que a gente busque explicação, a gente não consegue entender, né? Dois anos atrás, este mesmo agente atirou e matou um cachorro no meio da rua. A população ficou revoltada e não imaginava que Ronaldo pudesse fazer algo ainda pior. Sempre muito educado. Eu não entendo o que foi isso, dele fazer isso. Não entendo. Sinceramente, não dá para entender. Tirar a vida, assim, das pessoas, eu não... E ele tirou a dele também, né? Muito triste o que aconteceu na nossa cidade. Vizinhos da casa do casal serão chamados para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil de Guaraci abriu inquérito para apurar as causas do crime, que foi registrado como duplo homicídio, duplamente qualificado.